Muito bem, nós aqui da reportagem da Rádio Majuá, estou aqui ao lado de Vair Cens, terminou o coletivo. Parece-me que a equipe aí poderá ter duas mudanças para esse jogo diante da equipe do Maringá, Vair? É, nós estamos analisando ainda com o Joel, estamos esperando eles se definirem lá, para a gente poder definir. São alternativas que nós temos e em cima do que acontecer na partida, a gente pode entrar de um jeito, terminar de outro, sabendo que nós precisamos buscar um bom resultado, mas não podemos também nos rebentar, nos destruir. Então nós temos que ter calma e equilíbrio para justamente não acontecer nenhuma catástrofe. Temos que continuar jogando da mesma forma, do mesmo jeito que fizemos até aqui. Voltaria novamente o rodízio aí dos goleiros ou não vai? Eu optei por isso, conversei com o Joel, para premiar, são dois excelentes jogadores. O Felipe joga o primeiro jogo e o Marcos Paulo vai jogar o segundo. São dois bons goleiros, excelentes goleiros, jogam bem com os pés. Então eu acho que é momento de cada um jogar uma partida, até porque o Felipe tem ainda uma saída igual, até melhor do que o próprio Marcos na bola alçada. Então é um jogador que tem a nossa confiança e o objetivo é esse, é de fazer cada um jogar uma partida. É, esperar para ver se entra o Danilo ou Dorivo no lugar do Birubiru? Exatamente, nós tivemos a única baixa, que é o Birubiru com o terceiro cartão amarelo. Então nós vamos definir ainda qual dos dois jogadores que inicia a partida, para que a gente possa ter um lado forte, como tínhamos com o Birubiru. Então em cima disso a gente vai definir até sábado. Mas é importante, Hélio, que dependendo de quem colocarmos, todos estão num bom momento, num momento feliz, alegre, por termos obtido essa classificação. Então eu tenho certeza que darão conta do recado. Caso o Danilo entre, o Luizinho ia para a esquerda, é isso? Pode, pode ser uma opção do Luizinho ir para o lado esquerdo, o Danilo continuar na direita. Ou então o próprio Dorivo, que tem a perna esquerda e não teria que improvisar. Vamos analisar até o momento antes do jogo. Também as cobranças de pênalti que foram feitas, o que você acompanhou aqui? Temos que ir treinando, Hélio. Temos que ir batendo, para o jogador ganhar confiança. E aqueles que nós entendermos os melhores, se houver cobrança de penalidades, eles estão treinados e aptos a converter. Como é que você vê aí, acabou saindo na imprensa, você escolhido aí, e também o Luizinho, os destaques, como os melhores do interior aqui de Prudentópolis? Eu acho que é mérito, né, do trabalho, Hélio, de todos nós, e poderíamos ter escolhido outros meninos que estão bem também no time. Mas eu acho que isso vem premiar a campanha do Prudentópolis, né, já que estávamos aí desacreditados e ninguém acreditava no Prudentópolis. Eu acho que os resultados é que transformaram a escolha. Porque foram votações só dos coronistas da capital, não teve do interior, o caso de alguns aqui de Prudentópolis, não, foi a própria imprensa de Curitiba que definiu essa seleção. Nós ficamos felizes com isso, agradecemos a Deus por essa oportunidade, porque são 11 técnicos e apenas um foi escolhido, como são inúmeros jogadores. E o Luizinho, que está na seleção como lateral direita, eu acho isso que é fruto do trabalho todo que vocês têm acompanhado. E é claro, faz mesmo a diferença, foi comprovado domingo, a presença da torcida, nem que, apesar que é sábado, que realmente venha e compareça aqui o Neuthor Giberti. Sem dúvida nenhuma, Hélio, nós tivemos ajuda contínua do torcedor durante esse período todo, e foi de suma importância, de uma força inexpressível. E nós contamos com o apoio da torcida novamente, para que nos ajude. Muito bem, este foi o Vair Censos, para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.